Oi pessoal, bem-vindos ao Psyc.au. Aprovado em 1975, o clonazepane tem as marcas Lonotril, Clopan, Epileptil, Rivotril e Uniclonazepax. Ele é um benzo diazepínico de meia-vida longa e um derivado da 7-nitrobenzo diazepina. Ele modula a atividade do receptor GABA do tipo A através de receptor específico, causando aumento da afinidade e frequência de abertura de canal de cloro. Também regula para cima os receptores 5HT do tipo 1 e 2 no córtex pré-frontal. Ele é indicado para transtorno de pânico, transtorno de ansiedade social e mania aguda. Ele tem um pico de concentração de 1 a 3 horas, ligação proteica de 85%, meia-vida de 20 a 40 horas, biodisponibilidade de 80% e enzimas 3 a 4. Inicia-se com 1 miligrama, dose média de 1 a 6. Pode causar sono, dificuldade de atenção e concentração e é contraindicado para Alzheimer, insuficiência hepática, miastenia graves e esclerose múltipla.